Fala pessoal, beleza? O Elio trazendo mais um vídeo e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como baixar e instalar o X-Ray no Minecraft 1.20.6 Tutorial muito simples e fácil, pessoal O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que abrir o jogo nessa versão, certo? Pode fechar o jogo de vocês aí Vocês vão vir nesse link que eu vou estar deixando na descrição Vão baixar aqui a versão mais atualizada No meu caso aqui no site tá falando que é 1.20.5, mas é 1.20.6, já vai funcionar também, tá bom pessoal? Beleza, depois que vocês fizeram isso, vocês vão abrir o jogo de vocês Vão vir aqui em opções, vão vir aqui em pacote de recursos E aqui ó, abrir pasta de pacote, certo? Vocês vão colar aqui dentro No meu caso aqui eu só vi aqui em downloads Vocês clica ali em downloads, vem em copiar Clica aqui pra vocês voltar, certo? Aí vai voltar nessa pasta aqui e cola aqui Tá vendo? Agora quando vocês abrirem o Minecraft aqui e voltar no Minecraft O Minecraft já vai estar aqui a versão, tá vendo pessoal? Vou concluir, ele já vai estar fazendo uma aplicação aí, certo? Da textura E agora na hora que eu entrar aqui no meu mundo Ele já tem que estar aplicado Lembrando que durante a jogatina eu também consigo tirar, colocar a textura Vai funcionar normal, tá bom pessoal? Vou entrar no mundo aqui pra mostrar pra vocês que tá funcionando Como vocês podem ver, funcionando aí 100% E pessoal, se vocês tomarem uma poção de visão noturno Vocês vão ver os minérios muito melhores e mais claros, tá bom? E foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo Fui! E aí E aí E aí